No rosto, a Elisângela traz as marcas de uma manhã que ela prefere esquecer. Os sinais são resultado do acidente que sofreu, onde ela afirma ter nascido de novo. Eu desci do carro, esperei um carro passar, o ônibus parou, fez a cena pra mim passar, eu fui. No momento que eu estava passando o ônibus, eu já não vi mais nada, não senti mais nada. Ainda traumatizada, ela não conseguiu ver o vídeo do exato momento em que ela é atingida pela moto em alta velocidade. Repare que um ônibus reduz a velocidade para que ela atravesse. Sem que ela perceba, o motociclista aparece pela contramão e não consegue desviar, quando atinge em cheio a mulher que rodopia no ar. Ao vê-la no chão, com ferimentos na cabeça, testemunhas se desesperaram antes da chegada dos bombeiros. Até mesmo o bombeiro, ele relatou, né, pela proporção do acidente e tudo, ele me achou muito calma, muito tranquila. E no momento em que ele me viu, que ele chegou ali, ele achou que eu não ia sair com vida também. Após o acidente, a SMT esteve aqui no local, em uma das ruas que é a mais movimentada de Jatai. E constatou que tanto a sinalização horizontal quanto a vertical estão bem feitas. Depois do acidente e que a Elisângela teve alta, o motociclista foi até a casa dela para saber se ela estava bem. Por conta do grande fluxo de veículos na avenida, moradores pedem a instalação de um redutor de velocidade no local. O que está sendo analisado pela SMT. Enquanto isso, a Elisângela redobra ainda mais os cuidados quando sai às ruas com a família. Minha recuperação está bem. Está lenta, mas está bem, graças a Deus. E de agora para frente, cada dia eu vou entregar a minha vida mais ainda nas mãos de Deus. E de agora para frente, cada dia eu vou entregar a minha vida mais ainda nas mãos de Deus.